Música 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 Jesus Cristo Ele nos abriu Amém 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Amém. 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 Oh. O que é o Wille? O Wille não é o Wille? Não! O que é o Wille? Jesus é o Wille! Jesus é o Wille! Ele disse que ele nos mandou! Amém! Helo Helo Bissá Helo? ! sägerão? Hmm é! Excei a folk A a a a acrição Excei a live Rê a ação Como você sabe? Batee 1, 1, 2. A 벽 deve ser que a profetica se lhe deixe a salve. Ameen! A banho dos renso! Ameen! Como você viu o Brasil? Batee 1. E foi o primeiro User da Marcia do Evangelho. Como você sabe? E o que você acha? O que você acha? Aqui em marcho 1, ele é uma palavra de Cristo. O que você conhece? Sim, sim. Que isso quer dizer, que está sendo assim. É por isso que ele nos colocou com esse Senhor. Porque em marcho 1, em marcho 1, ele é uma palavra de Cristo. Sim, sim. Quando ele encontrava os teus do Senhor, em marcho 1. Sim, sim. Mas isso deve ser. Sim. Claro que somos, obrigado. Ameen, 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 ameen. Ameen, 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 ameen. Amém. Márido sena, éhá? Éhá. Márido seno, éhá? sim, sim, agora EOBARTINGL. Isso é um bom, bem, por favor, O que você sabe? Não. EOBARTINGL. Agora, EOBARTINGL. 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 Maldonado é um professor de professor de professores. Estou muito bem. Você sabe que você não tem um homem com uma pessoa que está com você aqui? Amém! Amém! Sim! Você está fazendo isso? Não é? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não! Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri